Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz, e no vídeo de hoje eu quero, em aproximadamente uns 10 minutos, te explicar o que é e como funciona o Scrum. Não em profundidade, mas um overview geral, para que se você for dev, você possa entrar numa empresa e rapidamente sair jogando, e se você estiver buscando uma posição de Scrum Master ou de Product Owner, que você tenha um primeiro contato com o pé direito nesta metodologia que está cada vez mais utilizada, cada vez mais famosa dentro das empresas. Depois, querendo se aprofundar, eu vou passar muitas referências aqui na descrição do vídeo e vou citar algumas coisas também ao longo do mesmo. Combinado? Então, vamos lá! Antes de eu começar com a explicação geral, vamos partir da principal pergunta do que é o Scrum? Ele é um framework leve que ajuda pessoas e times a entregar valor através de soluções adaptativas para problemas complexos. Então, o framework é uma estrutura bem básica para, dado um problema complexo, que eu tenha que fazer uma solução adaptativa, que eu tenha que aprender no processo, eu tenho que testar hipóteses no processo, que não seja a resposta certa já de antemão. Por isso, ele é muito utilizado em projetos de tecnologia. Mas você não precisa usar somente em projetos de software, por exemplo, você vai ver aqui que você consegue facilmente adaptar o Scrum para outras realidades, desde que você tenha, então, o objetivo de dar uma solução adaptativa para um problema complexo. Então, tudo vai começar com o seu problema, o que você quer entregar, que o Scrum chama de produto. Produto é o resultado do trabalho, é o valor entregue por um conjunto de pessoas, beleza? Pode ser físico, pode ser digital, pode ser um serviço, produto é o resultado do trabalho. Esse produto que a gente quer construir, ele é organizado em um Product Backlog. A lista de demandas, de requisitos, de necessidades deste produto. Esse Product Backlog, ele é gerenciado por uma figura do Scrum chamada Product Owner. O Product Owner é um papel, ele não é necessariamente um cargo, mas ele é uma responsabilidade que alguém do time deve ter, que é a de cuidar desse Product Backlog. Partir de uma visão de onde a gente quer chegar, que a gente chama de Product Goal, trazer isso para uma linguagem de requisitos, uma linguagem de especificação e, principalmente, priorizando isso numa escadinha de prioridades e de necessidades para aquele produto gerar o maior valor, no menor tempo possível e com maior retorno sobre o investimento. Tem várias formas do Product Owner fazer isso. O Scrum não vai detalhar nenhuma delas. E aí existem várias outras literaturas, vou deixar aqui na descrição algumas para você dar uma olhada. Então vou partir do pressuposto aqui, que nós temos o Product Backlog detalhado e priorizado. Pelo menos o suficiente para que a gente possa fazer a primeira reunião do Scrum, que é a Sprint Planning. A Sprint Planning, que vai se dar nesse momento aqui, ela vai ser uma reunião onde o Product Owner vai apresentar o Product Goal, os itens mais prioritários e mais detalhados, portanto, do Product Backlog, para os desenvolvedores. Os desenvolvedores são todas as pessoas que executam as demandas, os requisitos, que desenvolvem o produto vislumbrado pelo Product Owner e demandado pelo mercado ou pela empresa. Então aqui não confunda com programadores. Os desenvolvedores são todos que ajudam a desenvolver o produto. Aí pode ter pessoas de análise, de programação, de testes, de legal, não importa. Todas as pessoas necessárias para que esse time consiga executar a demanda, consiga realizar o desenvolvimento da solução de ponto a ponto. E para ajudar Product Owner e desenvolvedores na execução deste projeto, na construção dessa solução, está o Scrum Master, que é uma figura de servo-liderança que trabalha ajudando o Product Owner e ajudando os developers a fazer a entrega acontecer através de ferramental, de técnicas, de facilitação e, principalmente, do domínio e aplicação do Scrum em si. Mas beleza, falávamos da Sprint Planning, que é uma reunião que acontece neste momento aqui, nessa transição do Product Backlog para o Sprint Backlog. Nesta reunião, o Product Owner, então, vai explicar, vai apresentar os principais requisitos, os mais prioritários. Os desenvolvedores vão debater sobre eles e vão chegar no entendimento do que cabe no próximo ciclo de desenvolvimento, que a gente chama no Scrum de Sprint. Então, uma Sprint é um ciclo de duas a quatro semanas, geralmente, em que o time vai trabalhar no que a gente chama de Sprint Backlog, que é, basicamente, uma fatia do Product Backlog que cabe naquele ciclo de duas a quatro semanas. Mas, uma vez definidos o que entra no Sprint Backlog, o que o time se compromete em desenvolver, em realizar nas próximas semanas, se define também o que a gente chama de Sprint Goal, que é qual é o grande objetivo deste Sprint, dados os requisitos que a gente selecionou para fazer. Acabou a Planning, a gente entra na etapa de desenvolvimento da Sprint, que é essa seta maior aqui, onde o time vai trabalhar em colaboração com o Product Owner e com o Scrum Master, no desenvolvimento das funcionalidades, na construção do produto, na realização do serviço que cabe a este time. Durante essas próximas semanas, durante o decorrer da Sprint, a cada 24 horas, o time vai fazer uma outra micro reunião, que é a Daily Scrum. É uma reunião diária, de 15 minutos, onde os membros do time vão sincronizar o seu trabalho, para garantir que a comunicação esteja fluindo, que se alguém precisar de ajuda, os seus colegas fiquem sabendo, e de que o time se mantenha também, se autogerencie, rumo ao Sprint Goal, rumo ao objetivo da Sprint que foi traçado lá na Planning, quando a gente definiu o Sprint Backlog. Então é bem popular que se usem essa reunião diária algumas perguntas, como por exemplo, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se tem alguma coisa me impedindo. O time precisando de apoio, muito com base no que foi descoberto na reunião diária, ele pode obviamente acionar o Product Owner, pode obviamente acionar o Scrum Master, para pedir essa ajuda, este apoio. Principalmente quando existirem impedimentos, que são coisas que estejam trancando o progresso do time, e que possam impactar o Sprint Goal. Ao término das semanas de desenvolvimento da Sprint, espera-se que o time tenha um incremento de produto potencialmente entregável. Não quer dizer que é obrigatório colocar em produção, mas que geralmente é desejável que a gente consiga, no mínimo, mostrar isto funcionando, mostrar o resultado deste trabalho. Para isso, inclusive, o Scrum prescreve uma outra reunião chamada Sprint Review, que ela acontece justamente aqui, ao final do período de desenvolvimento, quando nós temos um incremento potencialmente entregável. A Sprint Review é um momento em que Product Owner, Scrum Master, Developers e os Stakeholders, que são as outras pessoas envolvidas no projeto, interessadas pelo produto, a gestão da empresa, o marketing, o cliente do produto. Todo esse grupo vai inspecionar o incremento realizado, o que resultou o trabalho das últimas semanas, vai discutir sobre o que foi entregue e sobre os próximos passos também, as expectativas para as próximas entregas. Então é um momento muito rico de a gente receber feedback dos demais envolvidos no projeto, que retroalimentem o nosso processo e que, no próximo ciclo, a gente consiga fazer uma entrega ainda melhor. Após a Sprint Review, existe ainda mais uma cerimônia, que é a Sprint Retrospective, ou a retrospectiva da Sprint, onde todo o time, Product Owner, Scrum Master e Developers, discutem entre si como que a Sprint passada decorreu. O que rolou de legal, o que não rolou de tão legal assim e como é que na próxima Sprint a gente pode ainda ser melhores. De toda essa discussão, selecionam-se alguns itens que algumas pessoas vão ficar responsáveis de garantir que eles sejam melhorados na próxima Sprint. Aqui vale ferramentas, vale mudança de processo, vale alguma técnica nova e vale até mesmo, muitas vezes, uma discussão realmente para alinhar pontos que não estejam legais no time. Terminado este processo, desde a concepção do Product Backlog até a entrega do incremento e a discussão de melhoria contínua na retrospectiva, que é a última reunião, o ciclo volta ao início. Certo? Nós voltamos lá para o Product Backlog. Na verdade, enquanto os desenvolvedores estão aqui rodando o desenvolvimento da Sprint, o Product Owner já tem que estar refinando o seu Product Backlog para a próxima Sprint. Então, acabou uma retrospectiva, no próximo dia de trabalho o time já pode fazer uma planning novamente, discutindo sobre o Product Backlog atualizado pelo Product Owner, para ver o que vai entrar no novo Sprint Backlog da nova Sprint. Entendendo que a cada Sprint eu faço uma fatia de requisitos do meu Product Backlog, após várias Sprints, eu vou ter concluído o que se espera desse time para com este produto. E é assim que funciona o Scrum. Você vai ter três papéis, Product Owner, Scrum Master e os Developers. Você vai ter três artefatos, Product Backlog, Sprint Backlog e incremento. E você vai ter cinco eventos. A Sprint como um todo. A Planning, que acontece aqui. A Daily, que acontece aqui. A Review, que acontece aqui. E depois, com o time novamente, a retrospectiva que encerra a Sprint. E aí, o que achou? Não é exatamente um bicho de sete cabeças, né? Claro que tem muita coisa que você pode acabar se interessando em se aprofundar para dominar um aspecto maior, como por exemplo, gestão de backlog, ou um aspecto com práticas ágeis de engenharia de software, como resolver conflitos no dia a dia, o que pode, o que não pode, enfim. Muita coisa que advém da prática, se você estiver interessado em conhecer, eu ensino no meu curso de Scrum Métodos Ágeis, que você encontra o link aqui na descrição. Porque trabalhar com Métodos Ágeis vai muito além do que apenas trabalhar com Scrum. Tem um universo de possibilidades aí, como Kanban, XP, Lean, e muitas outras técnicas, frameworks e metodologias, que você pode estar agregando muito valor ao seu time, aplicando elas no dia a dia. Também recomendo duas leituras, que eu sou suspeito para falar, mas que são os meus dois livros de Métodos Ágeis. Scrum e Métodos Ágeis, em Guia Prático, e Agile Coaching, em Guia Prático. Com eles eu consigo entrar em mais detalhes sobre vários aspectos que eu apenas citei aqui no vídeo, e que de repente despertaram interesse. Os links dos livros também vão ficar aqui na descrição. Mas independente dos cursos ou dos livros, se você ficou com qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Antes disso aí, se você puder deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, eu agradeço bastante, porque me ajuda muito a promover o meu trabalho aqui no YouTube. Então um abraço e até a próxima. Valeu!